Olá galerinha, aqui é a Nath do canal do Escoito Esperto e hoje eu trago para vocês a aguardadíssima análise do livro Crime e Castigo do Fyodor Dostoevsky. Antes de realmente começar a fazer o vídeo, eu quero deixar uma coisa esclarecida. Eu li essa edição aqui de Crime e Castigo, que é uma edição traduzida pelo Rosário Fusco. Essa tradução foi feita do francês, não foi feita diretamente do russo. Depois que eu tinha lido esse livro aqui, que inclusive é dividido aqui em volume 1 e volume 2, eu acabei comprando um box de obras, das grandes obras do Dostoevsky, e veio também, novamente, o Crime e Castigo, traduzido direto do russo, dessa vez pelo Paulo Bezerra. E eu não li essa tradução, porém eu li o ensaio que o autor fez aqui no final do livro, e eu consegui entender várias coisas sobre o processo de tradução dele. Eu comparei alguns trechos da edição que ele traduziu com a edição do Rosário Fusco, apesar de eu ter usado citações dessa edição, porque afinal de contas foi a que eu li, eu fiz algumas comparações, e eu também quero pedir desculpas por ter demorado tanto para fazer esse vídeo, porque eu terminei de ler Crime e Castigo, se não me engano, em setembro de 2020, e eu fiquei ali muito tempo pensando, será que eu realmente tenho capacidade de analisar uma obra como essa? Será que eu sei o suficiente para falar sobre esse assunto? Apesar de ser formada em literatura, de ser professora de português, e fazer resenhas de livros há muitos anos, eu ainda tenho um pouquinho essa síndrome de impostor, pensando, será que eu sou boa o suficiente para falar sobre esses assuntos? Mas eu decidi que eu nunca vou estar pronta se eu realmente não tentar. Então, para conseguir fazer a análise que vocês vão assistir, eu li muitos textos sobre o Dostoiévski, sobre a vida dele, e também sobre este livro em si. Eu li um pouquinho sobre o Irmão Skaramazzo, apesar de eu não ter lido o livro ainda, mas eu li um pouquinho também sobre essa outra obra do autor, que muitos consideram o seu magnópolis. E eu também assisti muitas palestras, tanto de professores brasileiros, quanto professores americanos. Nesse vídeo vocês vão notar que eu vou citar alguns nomes, que são pessoas que eu ou li textos sobre o assunto, ou assisti a vídeos e aulas sobre o assunto. Eu espero que vocês gostem dessa análise, eu acho que ela ficou bastante completa. E também quero agradecer desde já a Paloma, que leu para mim os trechos bíblicos do capítulo 11 do livro de João. E quero agradecer também o Tiago, que leu para mim vários trechos do próprio livro Crime e Castigo. Os dois me ajudaram muito para que essa resenha ficasse melhor, que essa análise ficasse mais interessante. E eu agradeço demais, Paloma e Tiago, pela ajuda de vocês. Então agora vamos começar, de fato, a análise que inaugura o desafio do Stoyevski, aqui no Biscoito Esperto. Havia um homem chamado Lázaro. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Parte 1. O autor. Segundo crítico Otto Maria Capó, o Stoyevski, ele é um excelente escritor para quem gosta de realmente descobrir mais sobre a mente humana. Ele disse que o Stoyevski, além dele colocar uma espécie de elemento de investigação, uma coisa assim, realmente de investigação policial nas suas histórias, tentando descobrir, revelar mistérios e encontrar segredos, ele também consegue investigar bastante sobre a alma, sobre a mente humana. O Stoyevski, ele viveu a maior parte da vida dele em São Petersburgo, que é a antiga capital da Rússia. E ele sempre teve um relacionamento um pouquinho conturbado com o pai dele. Inclusive, eventualmente, o pai dele morre assassinado, o que acaba trazendo um grande choque para a vida do Stoyevski. E a mãe dele, com quem ele tinha uma grande ligação, quando ela morre, ele fica tão chocado pela perda e pelo trauma, que ele acaba passando meses completamente imudecido, sem conversar com ninguém, se isolando da sociedade. Além desses óbvios traumas familiares que o Stoyevski tinha, ele tinha vários irmãos, que vários deles também viveram na miséria como ele. Mas, além disso, ele era epilético, ele sofria de epilepsia num século em que as pessoas não sabiam muito ainda sobre essa doença. Então, ele mesmo deixou claro em vários dos seus diários e cartas que ele achava que a epilepsia dele, de alguma forma, fazia com que ele tivesse revelações. Lendo os livros do Stoyevski, principalmente começando com o Quirme Castigo, a gente consegue perceber que os delírios fazem parte intrínseca das histórias do autor e também da psique, dos seus personagens principais. Depois de ter publicado as suas primeiras obras e não ter conseguido muito sucesso com elas, o Stoyevski se encontrava um pouquinho desiludido com a vida e, eventualmente, ele conhece um homem chamado Petrashevski e ele acaba fazendo uma amizade muito forte com esse homem. Acontece que o Petrashevski era um ateu russo-socialista que ele queria o fim da monarquia czarista daquela época e, por causa disso, ele foi perseguido por muitos anos pela polícia russa e, eventualmente, o próprio Stoyevski foi pego pela polícia e foi condenado à morte. Porém, logo antes de realmente ser executado, o juiz acabou dando pra trás com a ordem de extermínio que tinha dado pro Stoyevski e disse o seguinte você não vai morrer, mas você vai passar ali 10 anos na Sibéria fazendo trabalhos forçados, então a sala vista vá pra lá e o Stoyevski, obviamente, ele teve que passar vários anos na Sibéria. Inclusive, ele não passou a pena toda ali na Sibéria ele passou, se não me engano, 6 anos por lá e depois ele teve que servir ao exército russo por outros 4 anos antes de realmente poder voltar à sociedade. Por causa da pena dele na Sibéria e por causa também do tempo servindo ao exército russo ele acabou ficando 10 anos, uma década inteira longe da sociedade russa. Ele acabou meio que se sentindo deslocado quando ele finalmente pode voltar pra sociedade. E justamente, é curioso pensar que as obras mais aclamadas do Stoyevski foram escritas bem depois que ele serviu o tempo dele na Sibéria no exército russo, mesmo que exista uma espécie de desconexão entre o que ele escreve e a realidade russa da época. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Os homens ordinários devem viver na obediência e não têm o direito de transgredir a lei uma vez que são ordinários. Os indivíduos extraordinários, por sua vez têm o direito de cometer todos os crimes e de violar todas as leis pela única razão de serem extraordinários. O homem extraordinário tem o direito não o direito legal mas o direito moral de permitir à sua consciência saltar certos obstáculos. Parte 2 O livro Em 1886, o Dostoevsky vivia o ápice da sua miséria e foi nesse ano em que ele publicou o livro Crime e Castigo. Apesar de Crime e Castigo com certeza ser uma das obras mais conhecidas do Dostoevsky que a gente pode argumentar que a sua obra principal seria o Irmão Skaramazov. E nesse livro, o Dostoevsky escreveu a seguinte frase Se Deus não existe, tudo é permitido. As histórias do Dostoevsky seguem bastante essa linha desde as suas primeiras obras dos seus primeiros textos escritos antes da Sibéria mas principalmente no período pós-siberiano ele tem muito essa ideia nihilista de que Deus não existe de que Deus está morto e por causa disso os seres humanos podem fazer o que eles bem entenderem. Então, como as histórias do Dostoevsky que seguem bastante essa linha nihilista a gente também pode dizer que os seus personagens eles são personificações ali do nihilismo que assolava a Rússia naquela época e principalmente eles testam os limites desse nihilismo a todo momento. Crime e Castigo, de fato, conta a história de um rapaz de 22 anos chamado Rodion Romanovich Raskolnikov Saúde. É um nome um pouquinho difícil de falar mas depois que você aprende os nomes russos você eventualmente acaba se acostumando. O Raskolnikov, ele é um jovem de 22 anos ele é muito inteligente, ele é um rapaz assim realmente prodígio só que ele sente que ele não está conseguindo alcançar todo o potencial dele por ele estar vivendo na miséria. Raskolnikov se mudou para São Petersburgo para estudar direito ele queria ser ali um homem das leis conhecedor ali de todos os assuntos da filosofia, sociologia e tudo mais e ele realmente partiu para São Petersburgo com a benção da mãe dele dizendo, filho, vai lá, você consegue acredito em você. Só que quando ele chegou ali em São Petersburgo ele descobriu que a vida era muito mais complicada do que na cidadezinha onde ele morava antes e ele acaba sofrendo muito eventualmente ele fica tão endividado tão sem dinheiro que ele acaba tendo que sair da faculdade e abandonar os estudos. Só que abandonar os estudos não é suficiente ele continua sem renda então ele acaba penhorando os seus partíssimos objetos para uma usurária que é na verdade uma espécie de agiota mas ela também, além de emprestar dinheiro e cobrar ali com juros abusivos ela também penhora objetos e assim por diante. E o Raskolnikov ele acaba penhorando basicamente tudo que ele tem até chegar o momento que ele pensa gente, eu não tenho mais o que penhorar eu não tenho mais o que entregar nas mãos dessa senhora e ela parece que está cada vez mais sugando o meu dinheiro e eu estou num ponto que eu simplesmente não sei mais o que fazer para conseguir sair da miséria. Até o momento, logo antes do início da narrativa o Raskolnikov ele consegue fingir para a mãe dele e para a irmã que está tudo bem que ele está ali estudando ele está em São Petersburgo estudando, está tudo bem ele está conseguindo se virar ali na cidade grande só que quando a história começa o Raskolnikov recebe uma carta da irmã dele que se chama Dunia nessa carta a Dunia tenta de alguma maneira passar que ela está muito feliz com o casamento que ela vai viver no futuro ela acabou de ser prometida em casamento com um homem chamado Piotr Ludin e ele é um homem mais velho ele também é um homem das leis assim como o Raskolnikov mas ele já é um homem mais velho ele é rico e tudo mais e ela tenta mostrar para o Raskolnikov que ela está muito feliz com essa futura união porque ela vai poder ajudar a mãe dela que está doente e também vai poder ajudar o próprio Raskolnikov porque ela diz que ela suspeita que ele está passando por algumas dificuldades o problema é que Raskolnikov sabe que a irmã dele nunca iria querer participar de um casamento sem amor então ele acaba chegando à conclusão de que ela está se prostituindo em sagrado matrimônio para conseguir ajudar ele e a mãe doente e ele se sente extremamente culpado por isso e diz não eu não posso permitir que a minha irmã faça isso por mim eu me coloquei nessa situação eu sou incompetente e eu vou conseguir sair de sozinho sem que a minha irmã precise se prostituir para esse tal de Piotr Ludin logo após receber a carta Raskolnikov ele fica completamente indignado com toda a situação e ele acaba indo até um bar imundo que fica perto do lugar onde ele mora nesse bar ele conhece um dos personagens mais importantes da trama que é o Marmeladov o Marmeladov é um personagem muito importante porque ele representa tudo o que o Raskolnikov odeia na sociedade russa ao mesmo tempo em que o Marmeladov ele de alguma maneira desperta a empatia do Raskolnikov então o Raskolnikov nosso protagonista ele vai a esse bar conhece o Marmeladov e eles tem uma conversa o Marmeladov ele já é um homem assim mais velho ele é quase um senhor mas ainda não é um senhor de idade e ele está ali afundadíssimo no vício pelo álcool e ele tinha tudo para ser um incrível funcionário público um digníssimo pai de família ele tem vários filhos pequenos e uma filha mais velha o problema é que por causa do vício dele em álcool ele acabou perdendo o emprego os filhos pequenos dele estão passando fome e a mãe não consegue trabalhar sozinha lavando roupa suficiente para conseguir sustentar todas as crianças e a filha mais velha dele está se prostituindo e além do dinheiro da prostituição e para ajudar as crianças também vai para sustentar o vício do próprio pai apesar do Raskolnikov desprezar completamente Marmeladov e tudo que ele representa na sociedade russa que é a caricatura perfeita do homem ordinário como a gente vai descobrir daqui a pouquinho ele sente um pouquinho de empatia pelo homem e ele também encontra ali nesse velho bêbado um ouvido que está disposto a ouvir todas as besteiras que o Raskolnikov tem a dizer sobre a vida o universo e tudo mais então emprestando ali o ouvido desse homem bêbado o Raskolnikov começa ali a falar o seu grande monólogo sobre pensamentos desconexos a respeito de moralidade e ética recentemente o Raskolnikov publicou um artigo numa revista que trazia a seguinte argumentação existem dois tipos de homens no mundo existem os homens extraordinários e os homens ordinários os homens extraordinários são as pessoas comuns que vivem trabalham se reproduzem sustentam suas famílias e eventualmente morrem e os homens extraordinários são pessoas que estão além das leis da moralidade são pessoas que realmente desafiam a sociedade em si e as suas leis tanto as leis de Deus quanto as leis humanas para conseguir trazer a revolução trazer coisas novas para a sociedade em si ele compara esses homens extraordinários com pessoas como Napoleão ou Júlio César e o Raskolnikov ele acha que essas pessoas elas podem fazer o que elas quiserem que essas coisas serão justificadas inclusive podem fazer coisas ruins como cometer crimes e até realmente tirar a vida das pessoas só que nesse momento em que o Raskolnikov está conversando com o Mora Melandov ele percebe que escrever um artigo sobre isso ou argumentar com o Béu do Lombar sobre moralidade ética nada disso nunca vai ser suficiente para realmente provar a tese dele e é por isso que ele sente a necessidade avassoladora de colocar suas ideias à prova e a única forma de realmente colocar suas ideias à prova é descobrir se ele em si é um homem extraordinário e a única forma que ele consegue pensar de fazer isso é cometendo um assassinato então ele pensa que se ele vai tirar a vida de uma pessoa tem que ser a vida de uma pessoa que realmente está ali atrasando a sociedade uma pessoa ruim que pelo menos alguém que segundo o Raskolnikov é uma pessoa que não merece a vida que tem e a primeira pessoa que vem à mente dele é a velha usurária que basicamente tira todo o dinheiro dele não só dele como de várias pessoas do bairro essa mulher guarda todo o dinheiro os juros e tudo mais para si não ajuda as pessoas ao seu redor e basicamente ela é uma pessoa ruim que está contribuindo para deixar com que as pessoas ao redor dela vivam na miséria naquele momento naquele bar ele concebe o plano de matar essa senhora usurária com um machado disse-lhe Jesus o seu irmão vai ressuscitar Marta respondeu eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisso? uma lúgubre impressão de isolamento infinito e terrível invadiu o que lhe importava no momento a própria baixeza mesmo que nesse instante tivesse sido condenado a morrer queimado não teria se mexido quando muito teria escutado a própria condenação algo inédito se passava nele algo que não poderia definir e que jamais sentira até então compreendia que não poderia dar-se a confissões sentimentais nem ter a mais simples conversa não somente com essas pessoas na delegacia mas até com os parentes mais próximos sentiu que seria inútil dirigir-se a eles todos em qualquer circunstância de sua vida jamais até esse momento provaram uma sensação tão estranha e tão cruel seu sofrimento duplicava-se pelo fato de ter consciência de que isso era mais uma sensação do que um sentimento enraizado uma sensação espantosa a mais torturante que já sentira em toda a sua vida parte 3 a cisão o Raskolnikov ele é uma caricatura perfeita uma mistura assim do materialismo do racionalismo e do niilismo é quase como se ele personificasse esses elementos essas filosofias dentro da história de crime e castigo Raskolnikov ele vivia no século de Charles Darwin onde a ciência estava começando ali a ter uma ascensão cada vez mais rápida nos níveis sociais as pessoas mais simples sabiam o que que eram ciência conheciam objetos científicos aprendiam sobre ciência no seu dia a dia para o Raskolnikov dentro da história e também na sociedade que Dostoevsky vivia a gente pode dizer que eles estavam praticamente vivendo um momento em que Deus estava sendo desconstruído de fato pela ciência como uma espécie de último recurso para conseguir trazer as questões morais e filosóficas à tona e esquecer um pouquinho da ciência a gente pode dizer que o Raskolnikov ele tem muitos pensamentos sobre moral e ética não apenas no quesito de sociedade na questão sociológica mesmo de como as pessoas se relacionam ali dentro de um grupo de uma comunidade ou de uma sociedade mas também uma questão ética e moral de fato religiosa então ele cria essa tese de que as pessoas normais elas são covardes porque elas não têm coragem de quebrar os paradigmas da sociedade e ele pensa que ele é especial porque ele está ali planejando realmente quebrar um dos maiores paradigmas da sociedade que é realmente cometer um assassinato e esse paradigma não está apenas nas leis humanas certo? porque se você mata uma pessoa você tem que cumprir uma pena mas também está nas leis de Deus porque o mandamento justamente é não matarás então a gente pode dizer que o Raskolnikov ele vive num mundo em que Deus está morto e ele está testando os limites desse novo mundo em que Deus já não existe mais e ele não pode mais castigar as pessoas em russo o comecinho do nome do Raskolnikov que é Raskol significa cisão ou também podemos dizer que é corte ou rompimento então o sobrenome do protagonista representa justamente o limite entre o momento em que Deus deixou de viver e o momento pós-Deus que é o momento da ascensão científica isso é uma coisa muito interessante que o próprio Paulo Bezerra diz aqui no final do livro do crime castigo da edição da editora 34 ele explica várias coisas interessantes sobre os nomes das personagens eu gostaria de poder gastar mais tempo falando disso aqui porque é muito interessante mas eu acho que não é exatamente o foco da análise do vídeo mas se você tem essa edição leia essa parte finalzinha sobre a tradução dos nomes porque é muito interessante ver que todos os personagens tem nomes que de alguma maneira trazem uma espécie de foreshadowing para o que vai acontecer com eles dentro da história mas enfim o sobrenome do Raskolnikov significa cisão que é a divisão entre o momento em que Deus deixou de estar vivo e as pessoas começam a testar os limites dessa morte de Deus e pensar de uma maneira bastante nihilista então quando o Dostoevsky de fato criou essa personagem do Raskolnikov ele criou uma ruptura no sistema literário então a gente pode dizer que existem personagens antes do Raskolnikov e personagens depois porque naquele momento é como se o Dostoevsky tivesse de fato rompido com tudo o que era considerado tradicional dessa forma a gente pode interpretar que a personagem do Raskolnikov é uma personagem cheia de contradições apesar dele ser capaz de cometer um assassinato ele concebe todo esse plano ele realmente chega às vias de fato ele também é uma personagem que se doa para os outros ele tem muita empatia pelas pessoas que estão vivendo uma situação mais difícil mais complicada mais miserável do que a dele se é que isso é possível por mais incrível que pareça então é como se a gente estivesse vendo o lado assassino dele que é o lado completamente antiético sendo uma representação bastante extrema da solidão que ele sente do individualismo e esse tema é muito recorrente no livro pelo termo que o Raskolnikov repete muito que foi cunhado pelo Dostoyevsky do isolamento infinito ele se sente tão diferente das outras pessoas ao seu redor tão separado da sociedade como se ele realmente tivesse cortado ali ele da sociedade ele se sente tão individual tão particular que ele pensa que ele nunca vai conseguir conversar com uma pessoa seja amigo seja estranho seja familiares que ele nunca vai conseguir ter um relacionamento sincero com ninguém porque ninguém é incapaz de compreender o que ele passou ou as ideias que ele realmente tem dentro da cabecinha dele então ele pensa que ele está vivendo pro resto da vida dele um isolamento infinito mesmo vivendo em sociedade ele sente que ninguém é capaz de compreender a forma como ele pensa justamente por pensar que ele é completamente incompreendido e diferente das demais pessoas o Raskolnikov ele acaba pensando se eu sou diferente das demais pessoas e eu classifico todo mundo como pessoas ordinárias pessoas comuns isso só pode querer dizer que eu sou um homem extraordinário porém a única maneira de realmente provar que eu sou um homem extraordinário é tentar cometer um ato extraordinário uma coisa que revolucione de alguma maneira a sociedade ou no mínimo a comunidade em que eu vivo e é dessa forma que o Raskolnikov justifica dentro da cabeça dele a vontade que ele tem de matar uma pessoa como já disse o Raskolnikov ele é um ex-estudante de direito que teve que abandonar a faculdade por ele estar vivendo a miséria e basicamente estar passando fome durante todo o livro justamente por causa dos problemas de família que ele tem como a mãe dele está doente e a irmã dele está basicamente se prostituindo para conseguir salvar a família e também o fato de que ele está literalmente passando fome a gente pode dizer que o Raskolnikov de alguma maneira ele não está pensando direito ele está delirando ele não está ali no controle de suas faculdades mentais uma pessoa que não está comendo uma pessoa que está vivendo enormes traumas e também uma pessoa que de alguma maneira tem ali um ego um egocentrismo e mostra o narcisismo de forma bastante exorbitante a gente percebe que o Raskolnikov ele realmente não está pensando direito o cara está fora de si o problema é que o Raskolnikov ele não consegue reconhecer que os problemas dos quais ele está sofrendo são muito maiores do que ele ele não entende que existe todo um sistema opressor ali na Rússia do século dele que literalmente joga as pessoas pobres cada vez mais na miséria e levanta as pessoas ricas cada vez mais para o sistema monárquico ele não consegue entender que o que ele está sofrendo é muito maior do que ele mesmo ele só consegue ver o pouco que ele vive certo? e as coisas que ele percebe nas pessoas que estão ao redor dele então ele acaba alimentando um ódio muito grande pela única figura que ele acha que realmente personifica tudo o que está errado com a sociedade que é a velha usurária então ele acaba pensando chegando à conclusão de que ela vale menos que o ser humano de fato durante várias partes do livro ele descreve descreve essa senhora usurária como um piolho justamente ele justifica na cabeça dele que se ele matar essa senhora se ele matar essa usurária essa agiota ele vai estar ajudando as pessoas que moram ali na comunidade dele porque ele vai poder pegar o dinheiro que ela tem que ela simplesmente guarda num cofre ele vai poder pegar esse dinheiro e redistribuir essa renda para as pessoas que tanto precisam como por exemplo o velho Marmelandot ele pensa que se ele conseguir dinheiro ele vai conseguir sair do vício a filha dele não vai precisar mais se prostituir e os filhos pequenos não vão estar mais passando fome conseguindo também esse dinheiro ele vai poder impedir a Dunia de se casar com um homem que ele julga detestável ele vai poder ajudar a mãe doente basicamente ele só vê vantagens para o momento em que esse crime tiver de fato acontecido ele também vai poder voltar para a faculdade terminar o curso de direito ele pensa que quando ele se formar ele pode devolver os conhecimentos dele para a sociedade e ajudar as pessoas ao redor dele então ele vive ali um pouquinho dessa ilusão e dessa utopia que ele criou na cabeça dele que no momento em que ele matar essa usurária tudo vai ser melhor então ele pensa que ele está completamente correto em cometer esse assassinato tanto no sentido ético e moral que ele já conseguiu ali justificar na cabeça dele por que ele está cometendo o crime e por que esse crime não é errado mas também ele pensa isso de acordo com a lei porque afinal de contas ele vai estar tirando uma pessoa ruim de circulação e ajudando dezenas de pessoas que vivem ao redor dele o grande problema é que o assassinato dá ruim as coisas não vão como o planejado e logo depois de cometer esse crime o Raskolnikov percebe que a pessoa que ele era antes de cometer o assassinato já não existe mais é como se ele tivesse morrido ali junto com a usurária e a pessoa nova que surgiu o novo Raskolnikov é uma pessoa completamente diferente e é a pessoa que vai viver esse isolamento infinito porque ele nunca mais vai conseguir se reinserir na comunidade porque nunca ninguém vai entender o que ele passou o grande problema do assassinato é que quando ele vai matar a senhora usurária ele chega na casa dela com um machado costurado dentro da roupa dele se esconde atrás de uma porta e quando ela entra em casa ele vai lá e comete o crime realmente mata a mulher amachadadas o problema e um pouquinho de azar tanto do Raskolnikov quanto de outra pessoa é que a irmã da usurária chega na casa dela nesse exato momento ela foi visitar a irmã e a irmã dessa usurária é uma pessoa boa é uma senhora também que ela é muito devota ela é muito religiosa ela doa o seu dinheiro para o monastério local ela ajuda as pessoas pobres que vivem naquela região e ela é basicamente o grande oposto da usurária enquanto a usurária é uma pessoa terrível que tira o dinheiro dos outros ela é uma mulher avarenta a gente tem a irmã dela que é uma pessoa muito boa pura que ajuda as pessoas ao seu redor com o pouco que ela tem o problema é que a irmã da usurária vê o assassinato acontecer ela vê o Raskolnikov matando a irmã dela machadadas então o Raskolnikov não pode deixar uma testemunha livre então além de matar uma pessoa que ele julgava sub-humana um verdadeiro piolho em forma de ser humano ele também precisa matar uma pessoa boa e inocente tão chocado pelo crime que ele comete o Raskolnikov ele nem consegue usar o dinheiro que ele rouba escondendo debaixo de uma pedra nos ladrilhos da praça e simplesmente esquecendo que um dia ele conseguiu levar às vias de fato o crime que ele cometeu onde o colocaram perguntou Jesus vem e vê Senhor responderam eles Jesus viu e chorou então os judeus disseram vejam como ele o amava mas alguns deles disseram ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse os sonhos de um homem doente tomam sempre um relevo extraordinário a ponto de a própria realidade confundir-se com eles estes sonhos referimos-nos aos sonhos mórbidos não são facilmente esquecíveis produzem uma viva impressão sobre o organismo cansado presa de excitação nervosa parte 4 o delírio os romances do Dostoyevsky e a gente pode usar principalmente como exemplo o livro o crime castigo eles são quase febris e delirantes é como se toda a história se passasse no meio de um sonho de um momento realmente de loucura um momento epilético dos personagens principais da história como eu disse no começo dessa análise o próprio Dostoyevsky ele sofria de epilepsia e ele disse várias vezes que nesses momentos em que ele estava sofrendo esses episódios epiléticos ele sentia que ele via o mundo de forma mais clara e dentro das histórias do Dostoyevsky não que eu tenha lido muitos livros dele até o momento eu só li 3 mas a gente pode ver em todas as histórias dele que de alguma maneira tudo se passa como se fosse ou um sonho ou um delírio num momento de um estado febril como se os personagens não estivessem registrando tudo o que acontece de forma sã como se a gente estivesse lendo uma coisa escrita para uma pessoa alterada então esses personagens do Dostoyevsky eles vivem os momentos percebendo o mundo ao redor deles só que ao mesmo tempo parece que eles vivem fora da razão completamente delirantes isso é mostrado de forma mais clara na própria gramática original russa do autor eu não falo russo não tenho nenhuma pretensão de fingir que eu sei alguma coisa sobre isso só que o Paulo Bezerra aqui no final do livro ele fala justamente sobre como é desafiador para vários tradutores pegarem esses trechos tão febris e desconexos do russo original e trazer para outros idiomas e é nesse momento que ele separa a importância de uma tradução direta do russo de uma tradução que foi feita de outros idiomas por exemplo eu li essa tradução do francês feita pelo Rosário Fusco e eu gostei muito do livro porém eu entendi depois o que o Paulo Bezerra quis dizer porque nesse livro a gente tem uma narrativa completamente fluida a história anda de forma bastante lúcida a gente consegue compreender a sucessão de eventos perfeitamente e eu li alguns trechos aqui traduzidos pelo Paulo Bezerra comparando com esses aqui e realmente existe uma diferença entre a tradução do francês que tradicionalmente os livros franceses traduções de outros idiomas eles são um pouquinho mais bem elaborados digamos assim porque os franceses eles têm toda aquela questão estética principalmente né no século 19 e 20 de trazer histórias que pareçam perfeitas enquanto aqui a gente tem trechos que parece realmente que o autor não estava escrevendo bem porque ele era um mau escritor digamos assim aqui a gente percebe que o Dostoyevsky ele espelha muito da questão febril e deliriosa digamos do Raskolnikov na sua gramática então a gente tem ali uma narrativa bastante desconexa a gente pode até dizer que é um pouquinho desleixada e justamente porque a gente associa o mundo e a forma como o narrador está percebendo o mundo e a gente associa isso ao estado psicológico dos personagens então de fato a escrita febril e delirante do Dostoyevsky ela reflete um estado onírico febril e delirante também das suas personagens e aqui eu quero citar o Paulo Bezerra diretamente quando ele diz o seguinte quando os personagens de Dostoyevsky entram em crise essa se manifesta imediatamente na linguagem e pra mim eu senti esse aspecto bastante forte na fala de várias personagens porque além do narrador ele está refletindo a questão febril e deliriosa ali do Raskolnikov a gente também percebe isso na fala de outros personagens a gente tem por exemplo uma das minhas personagens favoritas do livro que é o Porfiri que ele é o detetive da polícia russa e ele está tentando conseguir desmascarar o Raskolnikov que ele acha que o Raskolnikov cometeu o crime do assassinato da usurária o Porfiri ele é uma pessoa que tenta falar de forma erudita tenta imitar uma pessoa muito inteligente e astuta com as palavras só que ele simplesmente se embola no que ele está dizendo e pelo menos aqui nessa edição do Rosário Fusco tem trechos em que o Porfiri começa a falar sem brincadeira quando ele abre a boca as falas dele vão por páginas e páginas às vezes tem tipo seis páginas seguidas só de fala do Porfiri sem nenhum parágrafo e sem contar que as frases as orações em si são longas existem poucos pontos finais ele não usa muitas vírgulas ele usa palavras longas longas e difíceis e parece que a narrativa dele quando ele está conversando com o Raskolnikov é como se fosse um labirinto que está tentando que a gente como leitor está tentando desvendar e o Raskolnikov em si obviamente ele também já no seu estado febril ele começa a ouvir uma pessoa falar sem parar coisas e mais coisas indo de assunto para assunto de forma aparentemente desconexa e até meio labiríntica ele começa a se sentir extremamente confuso e tem momentos do livro que o Raskolnikov até considera confessar o crime só para fazer o Porfiri calar a boca por um segundo eu acho isso genial da parte do Dostoyevsky mas isso também se reflete nos discursos de várias outras personagens como por exemplo quando a Dunya que é irmã do Raskolnikov conversa com ele a gente percebe que ela usa palavras muito doces apesar dela ser uma pessoa uma mulher extremamente decidida uma mulher forte ela com certeza é uma personagem favorita do livro todo e a gente percebe todas essas nuances gramaticais e de fala nas falas dos personagens e principalmente toda a questão febril na narrativa do próprio Dostoyevsky então sabendo que Dostoyevsky era uma pessoa epilética e que ele inspirou muito dos seus episódios febris ali para escrever a narrativa dos seus livros não só Crímica Chico mas todas as suas histórias a gente pode reconhecer que Dostoyevsky via esse estado epilético quase como uma coisa catatônica uma coisa que fosse de alguma maneira dar uma revelação para os personagens dele para o próprio autor e para nós como leitores também Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro era uma gruta com uma pedra colocada à entrada tirem a pedra disse ele disse Marta irmã do morto senhor ele já cheira mal pois já faz quatro dias disse-lhe Jesus não lhe falei que se você cresse veria a glória de Deus você apenas a despreza referindo-se a um fato que lhe parece erroneamente desprezível deixa de considerar humanamente um ser humano não matei um ser humano mas um princípio parte 5 as antíteses como já dito Raskolnikov ele é um jovem intelectual porém ele é um rapaz pobre vivendo ali na beira da miséria ele se sente injustiçado divinamente por ele não poder exercer a sua inteligência não poder mostrar ao mundo que ele realmente é capaz por ele estar vivendo um momento de extrema pobreza o personagem do Raskolnikov ele realmente capta o pensamento consciente coletivo da época digamos o Zeitgeist gostam dessa palavra da Rússia daquele momento que era uma sociedade cheia de potencial uma sociedade rica cheia de forças de trabalho com sabe muitas pessoas capazes de conseguir criar um país melhor só que essa sociedade está sendo massacrada justamente pela pobreza e pela monarquia desarista apesar dele se achar especial ele ao mesmo tempo reconhece que ele basicamente desperdiçou todo o potencial que ele tinha em vida e ele está num momento desiludido e nesse momento ele chega à conclusão nilista de que se Deus não existe as leis dele não precisam mais ser obedecidas então aquele velho mandamento do não matar atos ele não precisa mais ser cumprido ou melhor dizendo ele precisa ser cumprido mas apenas pelas pessoas ordinárias pelos homens comuns pelas pessoas que não fazem nada especial com as suas vidas as pessoas que vivem à margem da sociedade então as pessoas que são extraordinárias como em tese o nosso protagonista Raskolnikov elas não tem apenas o direito de quebrar essas leis e testar os limites do não matar as ou de outros mandamentos como elas tem o dever de realmente mudar a sociedade através dos seus atos e é justamente por isso que a gente percebe que não adianta apenas revogar as leis de Deus de forma teórica e dizer bom se Deus não existe e a gente não precisa realmente obedecer a ele porque as nossas ações na vida real não vão ter nenhum tipo de consequência no pós-vida porque afinal de contas esse pós-vida também não existe então se a gente não precisa obedecer essas coisas quer dizer que a gente pode fazer o que quiser só que apenas ter esse pensamento de ah eu posso fazer o que eu quiser sou dono do meu destino não é suficiente se você não toma isso em mão se você não toma as rédeas do seu destino e sai da teoria e vai pra prática uma coisa que fica bem clara conforme a gente vai lendo o Crime e Castigo é que todos os personagens do Dostoyevsky em um grau menor ou maior elas personificam vários tipos de ideias ideais e filosofias e é quase como se elas fossem caricaturas desses tipos de pensamento e por essas personagens personificarem essas ideias elas também tem que levar essas ideias ao limite delas com atos e não apenas no quesito mais intelectual de ter um personagem que pensa de uma determinada maneira isso não é o suficiente esse personagem tem que agir segundo a filosofia que ele está representando e justamente por causa disso a gente percebe que as personagens do Dostoyevsky elas vão além do limite elas extrapolam todos os tipos de barreiras intelectuais e morais da época pra conseguir representar bem os seus papéis dentro da história e enquanto o Raskolnikov ele ali racionalista nihilista e assim por diante a gente tem vários outros personagens na história que são justamente as antíteses do que o Raskolnikov é e aqui eu tenho três personagens principais que a gente pode mencionar que são antíteses de tudo o que o Raskolnikov representa primeiro a gente tem a usurária que é a velha agiota a gente tem também o futuro marido da Dunia que é o Pyotr Lugin e por último a gente tem o detetive Porfiry que trabalha na polícia russa esses três personagens a gente pode argumentar que eles são os três personagens mais grandiosos do romance eles são fortes eles são inteligentes eles falam com eloquência pra comunidade onde eles vivem eles são importantes eles são respeitados enquanto isso o Raskolnikov ele é só um rapaz de vinte e poucos anos que tá ali sofrendo passando fome é um rapaz pobre e basicamente ele tá ali delirando a maior parte da história então ele não tá ali completamente dominando suas capacidades mentais ver como o Raskolnikov ele se relaciona com essas personagens durante o livro como todo relacionamento que ele constrói com a usurária até o momento que ele de fato mata ela ver o ódio cada vez mais crescente que ele tem pelo futuro marido da irmã que é o Lugin e também todo o jogo de gato e rato aquela coisa de polícia ladrão mesmo que acontece entre ele e o Porfi mas além dessas três personagens a gente tem uma quarta personagem que provavelmente é a maior antítese do Raskolnikov que é a prostituta Sonia filha do Marmeladov eu julgo que ela é o oposto perfeito do Raskolnikov pelo seguinte ela é uma prostituta ela vende o corpo dela para conseguir se sustentar porém apesar de obviamente na Rússia daquela época e até hoje nos nossos dias atuais o trabalho sexual ser visto como uma coisa suja de mulheres devassas não só mulheres mas enfim é visto com extremos maus olhos pela sociedade de hoje imagina como era na Rússia daquela época apesar da da Sonia ser de fato uma prostituta dela vender o seu corpo e dela ser vista pela sociedade como uma pessoa suja todos os atos todas as ações todas as coisas que ela faz para outros personagens durante a história são apenas coisas boas ela não toma nenhuma atitude que seja repreensível a única coisa negativa sobre a Sonia é o fato dela ser de fato uma prostituta só que ela não cai na prostituição por ela ser uma mulher depravada que gosta dos prazeres da carne inclusive por mais que a prostituição possa ser uma escolha se a única alternativa a essa escolha é passar fome é ver a sua família à beira da miséria isso é uma escolha real certo e no caso da Sonia é justamente isso ela acaba se prostituindo para poder alimentar os irmãos mais novos dela que são todos crianças inclusive nem são irmãos assim dela são apenas meio irmãos ela tenta ajudar a todas as custas a mãe dela que está sofrendo para criar essas crianças pequenas e também ela sente muita dó do pai que apesar de ser um homem que usa o dinheiro da prostituição dela para comprar vodka ela ainda assim ama o pai e gostaria de um dia ver ele se recuperar desse vício e conseguir voltar a ser um homem que ela tanto admirava a gente percebe que essas ações ruins entre aspas que a Sonia faz que seria se prostituir elas tem todo um pano de fundo de bondade de negar a si mesma para conseguir ajudar os outros ela é uma pessoa extremamente abnegada enquanto isso de maneira bastante egoísta e assim para fins de autoafirmação o Raskolnikov que é uma pessoa que apesar de ele estar vendo na miséria ele ainda tem todas as chances de conseguir se reerguer na sociedade principalmente por ele ser um homem jovem ele acaba desperdiçando todas essas coisas porque ele se acha especial ele se acha mais inteligente ele se acha mais intelectual e ele decide confirmar essa teoria maluca que ele criou na cabeça dele de que existem homens ordinários e extraordinários e de que ele é um dos extraordinários e ele acaba criando digamos assim esse ponto de chegada que se ele conseguir cumprir esse desafio que é se livrar de uma pessoa que ele julga como menor do que ele se ele conseguir cometer o assassinato contra a mulher usurária se ele conseguir fazer isso ele vai estar se afirmando como uma pessoa especial como um homem extraordinário enquanto todas as coisas ruins que a Sônia faz são para abnegar a si mesma e ajudar as pessoas ao seu redor as coisas ruins que o Raskolnikov faz são apenas para se autoafirmar apesar dele achar que ele vai fazer o bem com o assassinato dele ele de fato não faz nada de bom para a sociedade para a comunidade dele e ele também não consegue ajudar a si mesmo no fim das contas ainda que o Raskolnikov pareça um cara completamente fora de si louco delirando todo momento e daí todas as outras personagens que são a usurária o futuro marido da irmã do Raskolnikov ou o detetive Porphyry ou até se você pegar outros personagens menores o próprio Marmelodov o melhor amigo do Raskolnikov que é o Razumi Kim eles estão sofrendo sim eles estão passando por momentos difíceis mas eles parecem pelo menos estar controlando suas faculdades mentais enquanto o Raskolnikov não mas apesar disso a gente de alguma maneira ainda torce pelo Raskolnikov a gente quer que ele se redima a gente quer que ele consiga consertar os erros que ele cometeu porque apesar da gente julgar muito ele ao mesmo tempo a gente percebe que o sofrimento dele veio de algum lugar que não é culpa dele por mais que também não seja culpa da usurária mas apesar da gente saber que essas coisas são culpa da sociedade em si o Raskolnikov não vê assim ele vê isso como ou culpa dele ou como culpa das pessoas que fazem mal a ele no caso o maior mal representado ali é a própria usurária então ele decide que ele só vai conseguir fazer com que a vida dele avance e assim também a vida das pessoas da comunidade dele se ele conseguir se livrar desta mulher e é por isso que ele comete o assassinato da usurária então tiraram a pedra Jesus olhou pra cima e disse pai eu te agradeço porque me ouviste Lázaro venha para fora não compreendo por que é mais glorioso bombardear uma cidade assediada do que assassinar alguém amachado parte 6 o crime e o castigo então como já foi dito e repetido várias vezes pensando que a vida dele vale mais do que a da usurária Raskolnikov vai lá com o machadinho e tira a vida desta velha senhora agiota como eu disse antes ele cria essa teoria dos homens extraordinários e ordinários justamente pensando em grandes ações de homens históricos como Napoleão e Júlio César que são os exemplos que ele usou então pensando nesses homens que ele julga extraordinários ele pensa que provavelmente no passado Napoleão e Júlio César eles não ficaram considerando o sofrimento alheio quantas pessoas iriam morrer quando eles tomavam cidades quando eles estavam guerreando eles não ficavam imaginando nas viúvas e nas crianças órfãs e tudo mais eles apenas faziam as coisas que hoje nós julgamos ruins porque eles acreditavam que aquilo de alguma maneira avançaria a história da humanidade e é aí que a gente já começa a pensar que provavelmente Raskolnikov é apenas um lunático extremamente egocêntrico afinal de contas ele é um rapaz de 20 e poucos anos passando fome na Rússia e ele se acha importante o suficiente para cometer um crime porque ele se compara a homens extraordinários como Napoleão certo? então ali você já vê uma megalomania nos tipos de pensamento que Raskolnikov tem porém se as pessoas anônimas que são ditas assim pessoas comuns como Raskolnikov elas podem ter egos que são comparáveis a desses grandes homens históricos a gente pode justificar essa crítica que depois da morte de Deus tudo é permitido num nível que até pessoas comuns almejam fazer coisas indizíveis então Raskolnikov ele não apenas concebe a ideia do crime do assassinato mas ele de fato o executa então quando ele mata a usurária quando ele mata uma mulher que ele julgava ali o ápice a epítome dos pecados de tudo terrível na sociedade russa quando ele mata a usurária eis que surge a irmã dela certo? que é uma mulher que ele julgava mais pura uma mulher que se doava aos pobres que doava seu dinheiro para o monastério local ela entra na casinha da irmã bem naquele momento e ela testemunha o crime em sua frente ela vê Raskolnikov matando sua irmã machadadas então a fim de se proteger é óbvio que o Raskolnikov apesar dele não ter planejado matar duas pessoas dele não querer matar uma pessoa que ele julga inocente certo? porque na cabeça dele ele justificava o assassinato justamente por a usurária ser uma pessoa ruim ele ainda tem esse instinto de autopreservação então ele tem que matar a única testemunha ele faz o double kill dele então a morte planejada da usurária que inclusive além de já ter sido planejada já tinha toda uma justificativa Raskolnikov já tinha escrito na cabeça dele todas as justificativas perfeitas que ele tinha pro crime ele já estava em paz consigo mesmo com o que ele ia fazer então depois dessa morte planejada ele acaba tendo que cometer uma morte não planejada e na visão dele muito mais violenta e é uma coisa pra qual ele não tinha uma justificativa prévia ele não tinha na cabeça dele motivos pra matar aquela segunda mulher então apesar dele já ter feito as pazes com a alma imortal dele na qual ele já nem acreditava muito mais dizendo tudo bem eu matei essa mulher pro bem da sociedade quando ele mata a segunda mulher ele não tem nenhuma justificativa pra isso e é justamente isso que faz com que lentamente a sanidade ou pelo menos a sanidade restante que Raskolnikov tinha comece a se diluir cada vez mais em seus delírios que são cada vez mais frequentes tem uma frase que eu anotei aqui que eu vi na palestra do professor Flávio Vassolar que citou essa frase uma morte é uma tragédia mas várias mortes são estatística ainda que duas mortes a gente não possa dizer que são várias mortes a gente pode ver isso justamente na nossa atualidade porque pega os nossos líderes existe uma indiferença enorme quando a gente vê o Bolsonaro falando das pessoas morrendo a torto e a direito por covid o Bolsonaro ele pode não estar pessoalmente indo até um leito numa UTI tirando ali o respirador de uma pessoa sufocando ela com o travesseiro ele não está ali pessoalmente fazendo isso só que as decisões que ele toma levam essas pessoas a morrerem em hospitais lotados sem conseguir acesso ao tratamento e muito menos a vacina que a gente já devia ter a essa altura do campeonato só que pro Bolsonaro ele provavelmente não sente o peso dessas mortes porque pra ele esses números já viraram estatísticas é muito diferente de um médico que está ali vendo uma pessoa morrer é claro que no caso o médico não é o culpado ele é apenas a testemunha do sofrimento mas a gente vê médicos entrando em depressão médicos gravando vídeos áudios na internet falando sobre como eles não aguentam mais ver as pessoas morrendo enquanto isso o maior responsável por essas mortes que a gente pode dizer que é o Bolsonaro ele simplesmente continua dizendo que é uma gripezinha até quando as pessoas vão chorar por isso até quando a gente vai ficar sofrendo por causa dessas coisas como se não fosse nada e sobre essa frase de que uma morte é uma tragédia mas várias mortes são estatísticas apesar de soar muito com o slogan do governo Bolsonaro quem originalmente disse isso foi Joseph Stalin mas voltando ao assunto depois do crime do Raskolnikov existe todo o desdobramento que vai culminar em seu castigo e é claro que o castigo ele não é apenas a questão de como a gente vê hoje do puritivismo de realmente colocar uma pessoa numa prisão mas da expiação dos crimes dos pecados da alma da pessoa então o livro se desenvolve quando o Raskolnikov além dele ter que justificar essa segunda morte ele precisa aos poucos reconhecer que a primeira morte que ele causou já não era realmente justificado ele criou todo um argumento na cabeça dele um argumento falso que seria algum tipo de expurgação pra ele mas esse argumento nunca funcionou e lentamente ele vai perceber que ele estava errado o tempo todo o problema é que admitir que ele estava errado e admitir que ele precisa de uma punição admitir que a alma dele agora está impura por causa desse ato dele isso é o mesmo que admitir que ele é um homem ordinário e ele justamente cometeu esse crime porque ele queria provar pra si mesmo que ele não era apenas mais um piolho na sociedade que ele não era apenas um homem ordinário ele queria provar que ele era mais e ter que admitir pra ele mesmo que ele estava errado esse tempo todo é admitir que ele não é extraordinário pra nós leitores chega um determinado momento da narrativa em que a gente precisa refletir será que Raskolnikov ele se sente mais culpado por causa do seu ego ferido por causa do plano que saiu dos trilhos simplesmente pelo fato de que o que ele planejou não ocorreu da forma como ele imaginava ou será que ele realmente sente a culpa do crime cometido que no caso ele ter matado uma pessoa inocente então no momento que ele comete o crime que ele pega o machado e de fato tira a vida da usurária uma pessoa nihilista como Raskolnikov é como se ele se estabelecesse além da noção de bem e mal então obviamente ele está além de qualquer tipo de noção ideia de punição ou de castigo porém conforme ele precisa rejustificar os dois crimes que ele cometeu é como se ele estivesse criando uma trajetória de punição pra ele voltando aos trilhos e reconhecendo que ele pode sim ser julgado moralmente pelos atos que ele cometeu sendo tomado pela culpa e tentando de qualquer maneira se reconciliar pelo segundo crime que ele cometeu o Raskolnikov ele passa basicamente o resto do livro que inclusive não é um livro muito curto tentando aceitar ou pelo menos reconhecer o fato de que ele precisa punir a si mesmo pra conseguir se perdoar e por causa do estado delirante do Raskolnikov a gente pode dizer que ao mesmo tempo em que ele é o criminoso ele também é o próprio carrasco porque enquanto a gente tem outros personagens tentando descobrir quem foi que matou a usurária pessoas tentando pegar o Raskolnikov em mentiras nenhuma dessas personagens se equivale justamente a uma pessoa que faz o Raskolnikov repensar os seus atos a única pessoa que faz ele repensar isso é ele mesmo como artista e escritor a gente pode dizer que o Dostoyevsky ele passa a maior parte do seu romance tentando testar realmente os limites entre o que a gente vê como bem e como mal e frequentemente ele de fato ultrapassa esses limites na verdade a gente pode dizer que o Dostoyevsky ele testa o limite entre o bem e o mal logo no começo da história quando o Raskolnikov mata a usurária porque isso acontece na primeira parte e depois disso acontece mais uma espécie de debate intelectual acerca dos fatos que se sucederam até aquele momento então quando o Raskolnikov ele pensa não adianta pra mim pensar apenas na teoria que eu posso fazer o que eu quiser que Deus está morto então não existem consequências para os meus atos eu preciso de fato provar que não existem essas consequências e provar que eu posso fazer o que eu quiser então ele já comete esse grande ato pecaminoso na primeira parte do livro e o resto é justamente os desdobramentos e justificativas mais teóricos filosóficos éticos e morais que a gente esperaria que acontecessem antes dele cometer o crime porque aqui ó nesse meio do livro são umas 500 páginas que o Raskolnikov passa pensando meu Deus por que eu estou fazendo isso comigo mesmo se isso tivesse acontecido antes dele cometer o crime ele teria se torturado muito ele teria tido conversas filosóficas interessantes mas no final das contas ele teria chegado a conclusão que ele já chegou no final de qualquer jeito e não teria cometido o assassinato mas talvez a gente também possa argumentar que se ele não tivesse cometido o assassinato ele não teria necessidade de ficar fazendo esses grandes malabarismos psicológicos e filosóficos dentro da cabeça dele o que eu vou dizer agora não necessariamente um spoiler mas eu vou falar um pouquinho sobre o final da história no final quando o Raskolnikov ele se arrepende dos seus crimes ele de fato se entrega dizendo sim eu matei a usurária ele cumpre a pena na Sibéria e ele é redimido justamente pelo amor que ele tem a prostituta Sônia e além desse amor que ele tem por ela ele também se redime pelo amor religioso que ele sente por Deus no final do livro no final de crime e castigo é como se o Dostoyevsky não apenas perdoasse a personagem do Raskolnikov mas regredisse na crítica que o Raskolnikov devia representar porque ele volta aos valores pré-neilismo é como se ele ressuscitasse de certa forma a Deus o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano disse-lhes Jesus tirem as faixas dele e deixem-no ir muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria vendo o que Jesus fizera creram nele não é a inteligência que me ajuda mas o demônio parte 7 a morte de Deus agora a gente vai partir um pouquinho mais para as minhas interpretações pessoais quanto ao livro eu acredito que quando o Raskolnikov ele mata a usurária é quase como se fosse uma simbologia para a morte de Deus na sociedade russa daquela época que afinal de contas estava vivendo então ali a ascensão da ciência e tudo mais então as pessoas viam a ciência como algo que estava destronando Deus e se a ciência que é uma coisa fria, calculista estava tirando o lugar de um Deus pai bondoso significa que a gente não precisa mais obedecer as leis de Deus e talvez se entregar aos instintos que a gente tem como ser humano porém ao matar essa figura da usurária que representaria Deus digamos na minha interpretação o Raskolnikov ele não contava que ele teria que também matar uma outra pessoa que no caso representa toda a bondade toda a ética toda a moral então quando ele mata Deus o Raskolnikov ele simplesmente não contava que ele também estaria matando digamos a moral e a virtude representadas e de certa forma personificadas na figura da irmã da usurária como eu disse as personagens do Dostoevsky elas de fato personificam pensamentos características filosofias eu interpretei que a usurária seria como se fosse uma figura divina só que uma figura divina terrível como um Deus do Velho Testamento mesmo por outro lado a gente tem toda a questão do Deus do Novo Testamento o Deus bom o Deus caridoso o piedoso o Deus pai que está ali na figura da irmã da usurária então quando ele mata o Deus do Velho Testamento que é uma figura terrível ele acaba também matando o Deus do Novo Testamento que é uma figura muito mais aprazível matando esses dois deuses de certa forma o Raskolnikov ele acaba rompendo completamente com toda a noção que a sociedade religiosa muito religiosa inclusive da Rússia daquela época tinha e ele acaba de fato matando Deus não apenas metaforicamente mas ali de fato com o machado eu acredito que essa ideia da morte de Deus fica clara durante todo o livro qualquer trecho que você lê dessa história você vai perceber claramente que as personagens se veem abandonadas por qualquer tipo de força maior que pudesse auxiliar elas nesses momentos terríveis que elas estão vivendo eu vou citar o capítulo 7 da segunda parte do livro que eu acho que nesse momento fica muito claro o desprezo que o Dostoyevsky queria demonstrar através dos personagens em relação a figura de Deus então a gente tem a Ekaterina Ivanovna que é a esposa do Marmeladov e nesse capítulo ela está conversando com um padre então ela está falando para o padre sobre a situação terrível que ela está vivendo ela diz seu padre é o seguinte meu marido é um alcoólatra desempregado ele não traz dinheiro para minha casa minha filha está tendo que trabalhar inclusive nessa hora ela nem sabe que a filha dela está se prostituindo mas ela diz que a filha dela está tendo que trabalhar para conseguir ajudar a sustentar os irmãos pequenos que estão todos passando fome passando frio passando necessidade ela mesma está se sentindo cada vez mais velha e doente então ela não consegue ajudar os filhos dela completamente então ela diz para o padre que Deus esqueceu dela Deus não tem misericórdia dela e o padre assim chocado com tal afirmação ele diz minha senhora você não pode falar essas coisas isso é herético isso é pecado e nesse momento a Ekaterina responde tipo gesticulando para a vida dela para os filhos passando fome para o marido alcoólatra por mais que ela não saiba que a filha é prostituta a gente pode dizer que ela está gesticulando para isso também e ela diz e a minha situação padre isso aqui não é pecado é como se ela dissesse Deus me colocar nessa situação você não achava errado se ele é tão bom se ele é tão misericordioso porque ele permite que isso aconteça isso se reflete também naquela ideia de que se Deus é onipotente onipresente inicente porque ele permite que o mal aconteça a gente até pode dizer que é uma questão um pouquinho juvenil para pessoas que estudam teologia afinal de contas a gente tem muitos argumentos que batem esse mas eu queria citar um pouquinho dessa questão justamente que não é só Raskolnikov no sentido de se achar especial que acha que Deus morreu mas todos os personagens em algum grau acham que eles foram abandonados por qualquer tipo de força divina mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos se o deixarmos todos crerão nele e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação então um deles tomou a palavra e disse não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação foi o diabo ou aquilo e em seguida me fez compreender que não tinha o direito de ir a tanto pois sou um piolho como os outros conclusão apesar de eu ser formada em linguística e literatura eu fiz letras estudei isso até hoje eu estudo muito literatura eu acho assim que eu tenho uma certa autoridade para falar sobre o assunto apesar disso eu reconheço que eu não sou nenhuma grande mestre da literatura e nenhuma grande especialista em romances russos e muito menos no Dostoyevsky talvez eu tenha lido esse livro com olhos muito apaixonados porque foi um livro que realmente mexeu com o meu emocional foi uma história que do começo ao fim me fez sentir emoções não só emoções mas até sentir sensações físicas muito fortes de asco repúdio até felicidade em alguns momentos eu acho que esse livro mexeu muito comigo e eu reconheço que eu posso estar equivocada em alguns aspectos no entanto eu acredito que as narrativas ficcionais elas não não são interpretadas apenas pelos símbolos óbvios digamos assim que os autores escreveram nas suas histórias não são interpretadas apenas pelo texto mesmo pelas palavras pelas letras que estão aqui impressas nesse papel uma interpretação de uma narrativa ficcional outra não ficcional também depende muito do seu subtexto do seu contexto e da interpretação individual de cada pessoa então eu posso dizer que feliz ou infelizmente para o Dostoyevsky e não só para ele mas para todos os escritores cada leitor cada pessoa que pega um livro e o lê do começo ao fim essa pessoa transforma esse livro então eu possuo uma visão única da estética da filosofia da psicologia de Dostoyevsky como numera o próprio tradutor Paulo Bezerra então eu vou ter uma versão extremamente subjetiva desse livro na minha mente e eu acabei de expressar ela aqui espero ter expressado ela o melhor possível como eu disse além de de fato ler o livro do Dostoyevsky além de ler o crime e castigo eu também li vários textos de apoio o próprio texto sobre tradução do Paulo Bezerra que está no final desse livro é muito bom nessa edição que eu tenho no final do primeiro tomo a gente tem um pouquinho sobre o próprio Dostoyevsky falando sobre a história de vida dele que foi de onde eu peguei a maior parte das referências sobre o Dostoyevsky e a relação que o Dostoyevsky tinha com seus pais e com epilepsia e nesse segundo tomo a gente tem um pouquinho mais sobre a obra que foi também de onde eu tirei várias das minhas interpretações eu vou deixar linkado na descrição do vídeo várias aulas e vídeos que eu assisti mas eu quero principalmente falar da aula do Flávio Ricardo Vassoler que é excelente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e novamente eu quero agradecer muitíssimo mesmo a Paloma por ter lido pra mim os trechos de João 11 que são os trechos da ressurreição de Lázaro que é um trecho extremamente importante citado várias vezes em Crime e Castigo e também agradeço o Thiago por ter lido os trechos de fato narrados pelo Dostoyevsky e algumas falas do Raskolnikov com certeza ajudaram esse vídeo a ficar muito melhor do que ele poderia ser então gente é isso espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do desafio Dostoyevsky o desafio Dostoyevsky será como o desafio Murakami no qual eu simplesmente vou ler todas as obras do autor e resenhar todas elas no futuro próximo como o Dostoyevsky que tem livros muito longos e também muitíssimos livros eu acredito que esse desafio vai se estender por vários anos o próprio desafio Murakami se estendeu por três anos e na verdade nem terminou porque nem todos os livros dele foram publicados no Brasil ainda mas eu estou muito feliz de trazer um desafio novo para o canal com um escritor clássico com tantas obras importantes e poder realmente aprender mais sobre coisas que antes eu não conhecia estar em contato com uma literatura completamente diferente que a literatura russa e eu espero que vocês me acompanhem nas próximas análises e resenhas do Dostoyevsky no futuro espero que vocês tenham gostado dessa primeira análise e eu sei que ela não está perfeita mas ela foi a primeira então eu acho que é um bom lugar para começar no futuro espero fazer análises cada vez melhores e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você tem algum comentário a fazer alguma adição quer falar Natália você está errada apenas peço que escreva com educação mas é isso gente muito obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima tchau 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 tchau